Música Prezados ouvintes, estamos iniciando o nosso momento com Maria. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado por sua sintonia. Vamos iniciar pedindo a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Deus quer que sejamos santos, irmãos. Ele quer um povo que se pareça com Ele, no modo de ser, existir, pensar, desejar, sentir e agir. Deus é a fonte de toda a santidade. Ser o santo é participar na vida divina, é viver na graça e na dignidade do nosso batismo. É viver segundo o Espírito, como criaturas novas. Santo Alberto Magno, Bispo e Doutor da Igreja, rogai por nós. Senhor, dai saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai a água, criatura vossa, que ela seja sinal da vossa presença. Saúde para o corpo e para a alma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.